Domingo, dia 16 de junho, antecipando para hoje o vídeo sobre a dobradinha Mercúrio-Vênus que entram juntos amanhã, dia 17, no signo de câncer. Vamos primeiro descrever o efeito dessa união, dessa junção, dessa conexão entre Mercúrio e Vênus no signo de câncer. Depois eu vou descrever separadamente o que acontece quando Mercúrio atravessa o signo de câncer e o que acontece quando Vênus igualmente atravessa o signo de câncer. Vou fazer essa descrição, essa interpretação separadamente. O primeiro efeito dessa dobradinha Mercúrio e Vênus juntos é aproximar os afetos. Mercúrio é elo, ligação, conexão. Vênus é afeto, apreciação, amor, bem-querer. Câncer é um signo intimista, acolhedor. Agora façam vocês mesmos a conta e vejam o resultado dessa fórmula, dessa combinação. Elo, ligação, bem-querer, intimidade, acolhimento, vínculo, dá jogo. Aproveite então para estreitar ligações com pessoas do seu coração e para aproximar aqueles que estavam distantes. Conversas, desde que carinhosas, palavras que acariciam, propiciam o clima perfeito para o amor brotar. Essa dupla tem também uma face que favorece, uma atuação, uma face que favorece os negócios. Principalmente no segmento, no setor imobiliário, serviços e artigos para casa e arte. Comprar e vender é a arte dessa dupla. Precisando vender alguma coisa? Precisando comprar, encontrar um item que você está buscando? Faça isso hoje. A gente falou sobre o Mercúrio, Vênus, juntos, unidos e os efeitos que eles provocam. Agora eu vou descrever, como eu tinha combinado com vocês, o que acontece quando o Mercúrio está transitando as águas do signo de câncer. No caso, do dia 17 de junho até 2 de julho. Sob esse ciclo, é bem provável que nossas ideias andem para frente e depois para trás. Que avancem e depois recuem. E que não se consiga resolver nenhum assunto, nenhum papo, assim, de primeira abordagem. Esse recuo, típico do signo de câncer, não tem a ver com indecisão. Não é libra, é câncer. Como pode parecer, não pode parecer que é indecisão. A pessoa topou, agora recuou, não quer mais. Não é indecisão. Tem a ver com uma pausa, um recuo para fazer uma pausa, para ganhar tempo, para assimilar, digerir, se familiarizar melhor com o assunto, com o tema, com a conversa, com a ideia. Entenderam como é que funciona o câncer? Então vamos lá. Depois, avança de novo. Familiarizou, assimilou, digeriu, agora avança de novo. Se acostumou com o assunto, aí avança de novo. Para conversa sobre qualquer assunto, prefira a maneira canceriana. Nada de ir direto ao ponto. Não, não, não. A coisa funciona assim. Prefira dar voltas. Use de rodeios. Vá envolver no seu interlocutor, aos poucos, quebrando as defesas, até chegar ao cerne da questão. Aquilo que você quer mesmo perguntar, falar, resolver ou tratar. Aí, nesse ponto, seu interlocutor estará muito mais preparado, muito menos defendido e mais acolhedor. Para o que quer que você tenha que tratar, dizer, esclarecer ou perguntar. Sob mercúrio no câncer, as palavras que tocam são as que vêm da alma e não da cabeça. Se precisar desabafar, consultar ou se aconselhar com alguém, prefira, de longe, alguém que você já conheça de longa data. Porque essas pessoas são testemunhas do caminho que você percorreu até agora. Não estranhe-se memórias e saudades invadirem seus pensamentos. É normal. Agora é a vez da gente falar sobre Vênus em câncer. Amor e tempo são temas de Vênus em câncer. Vamos conversar sobre isso. O planeta do amor, Vênus, se encontra no sensível signo de câncer até o dia 11 de julho. Desejo por relações mais íntimas e que nos acolhem e abracem nossos sentimentos é o que invadirá nossos corações. Saudades, lembranças carinhosas de pessoas que fizeram parte do nosso percurso serão sentidas profundamente. Vale a pena visitar, buscar essas pessoas. E para sua surpresa, os sentimentos seus por elas e delas por vocês estarão intactos, preservados pela magia do tempo. Afetos passageiros, superficiais, substituíveis, sem vínculos, que servem para consumo imediato e não ficam, não satisfazem o apetite de Vênus em câncer por entrega e pertencimento. Portanto, para Vênus em câncer, o slogan é o seguinte, quem ama, cuida. Portanto, cuide de quem você ama. e o proteja de atos, palavras, condutas e até pensamentos que possam danificá-lo, danificar o amor, danificar quem você ama. Estreite intimidade com quem você queira bem. Sobre Vênus em câncer, intimidade é combustível para o amor. E tempo também. Ninguém conjuga melhor amor e tempo como Vênus em câncer. Então, a coisa funciona assim. Para Vênus em câncer, o amor leva tempo para se instalar. E o tempo cria as raízes que nutrem o amor e o torna duradouro e o faz ficar o amor. Comenta aqui, o tempo para você desgasta ou alimenta o amor?